Zezinho, Jucal, Pala, Mirão, Porto Rei, Banqueiros, Caldas de Meledo, Godim, Bagaúste e São Amém de Turma. Entrada para os comboios. Atenção à distância entre as portas e a plataforma. Atenção à distância entre as portas e a plataforma. Atenção à distância entre as portas e a plataforma. Atenção à distância entre as portas e a plataforma. Atenção à distância entre as portas e a plataforma. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.